O que me dá o seu amor? O que me dá o seu amor? O que me dá o seu amor? O que me dá, o que me dá, o que me dá? O que me dá o seu amor? O que me dá o seu amor? O que me dá o seu amor? O que me dá, o que me dá, o que me dá? O teu beijo tem o gosto da verdade O teu beijo foi pra mim felicidade Não consigo te esquecer Não aguento mais sofrer Sem você eu vou de saudade Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu A saudade bateu que doeu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu A saudade bateu que doeu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu Tu, tu, tu bateu